O mundo enfrenta hoje um inimigo comum, o Covid-19. O vírus ameaça-nos a todos, independentemente de nacionalidades, etnias, credos ou posicionamentos políticos. É um vírus implacável. Ao mesmo tempo, em vários pontos do globo, persistem ou intensificam-se conflitos armados brutais. Os mais vulneráveis, as mulheres e as crianças, as pessoas com deficiência, os marginalizados e os deslocados pagam o preço mais elevado. E, atualmente, correm também um risco sério e devastador devido ao Covid-19. Tínhamos presente que, nos países assolados pela guerra, os sistemas de saúde colapsaram e que os já de si escassos profissionais de saúde são frequentemente atacados. Por sua vez, os refugiados e as pessoas deslocadas por conflitos violentos encontram-se numa situação de dupla vulnerabilidade. A fúria do vírus põe em evidência a loucura da guerra de uma forma muito clara. É por isso que, hoje, apelo a um cessar-fogo mundial e imediato em todas as regiões do mundo. É tempo de acabar com os conflitos armados e de, em conjunto, focarmos na verdadeira batalha das nossas vidas. Deste modo, dirijo mais partes em conflito para que acabem com as hostilidades, ponham de lado a desconfiança e a animosidade, silenciem as armas, parem a artilharia, acabem com os ataques aéreos. Isto é crucial para ajudar a criar corredores humanitários que salvam vidas, para abrir janelas preciosas para a diplomacia, para trazer esperança aos que são mais vulneráveis ao Covid-19. Deixemos-nos inspirar pelos casos que, lentamente, vemos surgir de entendimento e diálogo entre facções rivais na busca de estratégias conjuntas de combate ao Covid-19. Mas precisamos de muito mais. Precisamos de pôr fim à doença da guerra e combater a doença que está a devastar o nosso mundo. Comecemos por parar as hostilidades, agora, em todos os pontos do globo. É isso que a nossa família, a família humana, necessita, agora, mais do que nunca.